Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Seus não pode interferir diretamente ou vai tocar uma guerra entre todos os deuses. É por isso que você está aqui. Não faça erro. Se Kronos escapa, este será Atlantis. E tudo que você ama será perdido. Arcaros, você está bem? Sim, apenas um buraco. Venha, nos acompanha. É hora de planear nosso ataque. Deixe me fazer certeza que eu entendo. Osiris pirâmide guarda outra passage para o mundo? Sim, se pudermos reunir o corpo de Osiris, ele vai viver de novo. Nós temos uma peça. Há três mais que devem ser encontrados e trazidos aqui. Nós temos que dividir. Amanra, você, Chiron, e eu vou dividir nossas forças e recuperar os outros peças. Ajax, você vem comigo. Eu vou dividir. É isso aí? Sim, Kemsit's stronghold. O peça está dentro. O que os homens estão preparados? Sim, Amanra. Bom. Se Kemsit está lá, ninguém vai tocar ele mas eu. Sim. Os agricultores devem estar cansados de seu amigo de isla. Talvez eles nos ajudarem. Em Wedge. Agora fomos divididos em dois grupos. Pronto. Ou seja, é o grupo desta rapariga. Desta Amanda, acho que é o nome dela. Deixa-me ver só o nome dela. Em Wedge. Amanara. Amanara. Assim é que é. Amanara. Em Wedge. E o grupo, digamos assim, do Ajax e do Arcanthus. Bora lá. Trai-o! O objetivo de ir a além. 警察ar o corpo... Você tem que vir a falta. Def到... Agc! Não vou prender. O印! UER UER IREFER TAI U EMI, PEOPLE OF THE NIL I AM AMANRA, ENEMY OF KEMSIT ASSIST-OUS AND WE WILL END HIS PILLAGING OF YOUR LANDS WE WILL HELP YOU VISIT THE FORMERS TO SPREAD THE GOOD NEWS AMANRA HUH? UER WE WILL EXPLAIN THE GOOD NEWS UER UER INITIU 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 WE WILL NEED A GASP FOR MADEIRA UER INITIU ROU ENGYAUED INITIU INITIU BUILD UER UM BUILD 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 UER Aqui é o centro de uma cidade. Tejo que nisto acontece. Rei do cão. Ok, aqui não tem mais nada. Temos que ir para aqui. Temos que ir. E não estamos. Em direcção. A quantidade de três anos. Temos que ir para aqui. Temos que ir para lá. Pláquios, seja a próxima. Isso é tudo. Se tornou realmente mais ... Um boi ali, para o botão. Até agora está tudo tranquilo. Olha lá aqui este lado, Matinho, deixa para ver o que é que se passa aqui para este lado. Não sei porque, mas aquele lado ali... Ele precisa... Ine-ger-ec, U e Er, I-refer. O que é isto aqui? Tá aí, tá aí, U e Er, Tai-U, I-refer, Tá aí, U e Er, Tai-U, U e Er, Tai-U, U e Er, Tai-U, Está mesmo tudo divididinha. I-refer, I-refer, U e Er, U e Er, U e Er, Tai-U, 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 U e Er. Faz um centro da cidade aqui. Não está mal, não está mal. Tempo. Tá bom, tá bom, estou a gostar. I-refer, U e Er, Tai-U, U e Er, Tai-U, U e Er, Tai-U, U e Er, Tai-U, U e Er, Tai-U. Tai-U, U e Er, 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 Tai-U, Estou no centro da cidade A gente precisa de mais homens Temos que construir aqui mais homens Temos que escutar toda a ilha de 15 anos e escolhemos a nossa cabeça no ponto Energia Energia Queremos escutar toda a ilha? Ah ok Gereg Antio Oc Energia Ueir Erifir Oc Não sei por onde é que elas vêm, por aqui, por ali, não sei In Wedge Antio Não há poxa aqui, bro Estas torres vão ajudar a defender o arbor enquanto você construir a comanda Hummm ok eu tenho que... ok já entendi Na boa Huck 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 You I URIFAR U I R Huck 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 I U I R Huck 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 Gereg Huck Uh.. Huck Gereg Huck Oh, já está. Já não há mais casas para ninguém. Isto anda a explorar. Direito. Estou ficando aqui para orar isto. Você está aqui. Direito. 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 Merda. Presta. UIR. Preciso de... Temos aqui já ouro, olha. Aqui já temos ouro. Portanto... UiR O que é aquela senhora? Wtf Brig Brig Fonix Ac Ac Ou seja, a gente tem que explorar isto. O que é que a gente pode mandar aqui para explorar? Não podemos mandar nada para explorar. Temos que estar aqui bem tramadinhos agora. Agora temos que chegar aqui a... Basicamente a encher choriços aqui. Até eles... Coletarem a guita toda. E não é direto. Direito. Ah não é pouco ouro meu. Tu mas estás a brincar com isto? Pitel temos alguns já. Temos que construir um mercado. O mercado às vezes é que só foi isto. Mais um centro de cidade. Alguém acho que consegue dar a volta ai. Olha aqui temos um ouro bastante grande. Temos mais um centro de cidade. Temos três centros de cidade. Temos o nosso e mais aqueles dois. Portanto... O que é que anda ai? Capitá. E isto? Ok mais... Não consegues... Ok. Isto é muito complicado assim meu. Agora conseguimos vender o porto. Mais uma casa. Ele precisa. É sim, isto aqui. Eu não gosto muito desta cena aqui. Portanto, acho que fizeste bosta, não é Matias? Vou mudar isto, senão já sei como é que é. Aqui também faço uma mudaçãozinha. E aqui, o que é que há por ali? Agarra lá neste lado. E não é lá que ia explorar isto. Vai, oh. Para que é por aqui? Tem que ser. Isto, meu. Chuva deve ser no qualquer lugar, e agora farei todos os aldeanos. Para comprar comida de fazendas mais rápido. Oh, oh, Neném! Se alguém está a mandar a cena para mim. Estou entrando aqui? Eu acho que eu vou continuar dando um minuto Eu não posso ter um minuto Eu vou tirar você Eu queria depois Eu vou tirar você Você vai ter que você Eu vou tirar vocês Eu quero fazer isso Eu vou tirar você Eu vou tirar você Ah e outros gente desculpa Campo de que? Madeireiros Campo de Melhor Ação Isto agora basicamente temos que ir ainda assim pessoal Eu sei que isto as vezes parece grandes checas Mas um gajo não consegue fazer assim Temos que ir devagarinho Depois ir ao modo offline Jogo também mais uma beca e tal Bora lá aqui É inuídos Consegues construir aqui isto? Não S35 de Gold Fonix Nurig? Béia? S35 de Gold Fonix Aqui temos bastante Gold Daquela lado Taio Taio Já conseguimos, já conseguimos construir Pelo menos para ter mais homens né? Convém ter mais homens. Então eu já tenho que ir onde? Temos que ir aqui... Ah, temos que ir a buscar aquele... Jesus, isto vai ser a porra de uma invasão aqui em Nossa Senhora né? Mas para isso um gajo tem que construir, claro. Construir e aguentar... Estes jogos são assim pessoal, estes jogos um gajo tem que ter bem a paciência. Para construir e essas cenas. Pá, agora... Deixa eu ver aqui... Ou seja, a nossa prioridade agora vai ser... Pôr aqui este centro e este centro deste lado também. Ou seja, vão ser estas duas nossas prioridades agora. Além de, claro, apanhar recursos e isso. Depois, construir defesas. A gente precisa construir defesas, ou seja... Aqui, melhorar esta defesa. Ou seja, pôr aqui umas towers. E aqui também vamos pôr umas towers aqui. Depois é... Aqui o porto. Ou seja, construir mais... Pelo menos um, dois, três. Pelo menos mais três, ok? Docas. Aqui... Melhorar também... Pelo menos mais uma towerzinha ou duas. Tal e qual como aqui para estes lados. Mais, mais. Se calhar aqui vou fazer outro porto também. Para que algo hoje. Aqui sim se calhar eu passo outro porto. Que é para ter tipo, dois lados. Ou seja, deste lado, né? E deste, pronto. Para enviar barcos para um lado e para o outro. Porque a gente a seguir temos que explorar a ilha. É bem dezenas ainda para fazer. Porque a gente tem que explorar a ilha para ver melhor sitio. Temos que ir vendo. Ou seja, ele tem aqui igual de cenas. Mas já estou aqui a ver o atacante. Mas por um lado o atacante por outro. Mas é pá, a gente tem que explorar isto pessoal. A gente tem que ir mesmo a fundo explorar isto. Tu anda cá. Consegue sim senhor. Mete aqui uma towerzinha. Ui Air. A gente precisa aqui de um gajo deste. Ui Air. Que é para construir aqui uma towerzinha. Fica muito complicado, né? Ou daqui... Não, não, isto aqui está muito minuto. Será que é towerzinha? Pode por aí. Não, não. Estou a construir, né? Não, não. Portanto. Oxe, não tem ouro. O ouro está escasso. Vamos por aqui já isto. Está muito complicado. Nenhum, nem outro. Nada, nada. Aqui. Também não. Deixa eu ver se consigo construir. Consigo construir outra estátua. Eulifer. NUIR. Eulifer. NUIR. Eulifer. NUIR. Na boa. Bem pessoal. Ficar por aqui. Agora vou estar a jogar offline. Provavelmente até fazer as primeiras partes. Os centros das cidades. As defesas. E depois explorar. Quando for mesmo para atacar. Então gravo o ataque. Digamos assim. Para ficar gravado. E para vocês perceberem a continuidade da história. Ficar por aqui um forte abraço para todos. E tchau. Tchau.